Fala galera, tudo bem? André aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e olha só, o ano é 2006 e eu comprava o meu primeiro Playstation 2 E eu quero aí que você me responda o que você tava fazendo em 2006, mano, comenta aqui embaixo se você tava vivo, se não, se já tinha videogame ou se ainda era muito novo pra isso Comenta aí o que você estava fazendo nesse ano, não sei você, mas eu, mano, conseguia finalmente comprar o meu primeiro Play 2 e foi algo que mudou a minha vida, assim, de água pro vinho, tá ligado? Foi uma parada muito louca e eu quero compartilhar um pouco desses momentos com vocês Porque foi algo simplesmente incrível na minha vida e até hoje eu fecho os olhos e consigo escutar o barulhinho da trapaça ativada no GTA San Andreas Quem aí não se lembra, né, mano, quando a gente entrava no jogo e já nos primeiros passos ali pegava o controle e fazia a seguinte trapaça Esquerda, direita, L1, L2, R1, R2, cima, baixo, esquerda, direita, pá, trapaça ativada Eu quero que você aí comente que código que é esse do GTA San Andreas Mano, o que será que esse código fazia? Vamos ver se você tá treinado mesmo Maninho, como eu fui feliz jogando GTA San Andreas Eu tenho certeza que você deve ter uma história muito boa pra contar do jogo Eu só tenho coisa da hora pra lembrar dessa época Tudo era muito novo pra gente Em God of War, tanto no 1 quanto no 2, tá ligado? Eu fiquei simplesmente assim, boquiaberto, tá ligado? Com a qualidade gráfica do jogo, com tudo Pra mim era uma coisa, tipo assim, alucinante Era tão da hora, era tão bonito que eu ficava impressionado Eu ficava assim, caramba, mano, que jogo louco E como eu disse, tinha muita coisa nova pra mim e pra Daniel, tá ligado? E quando você chega naquela parte da cama Que você se deita lá com as minas lá, meu Deus do céu Foi, cara, eu fiquei meio que espontado, tá ligado? Mas é, é, não precisa nem falar nada, né? E o engraçado é o Daniel nesse momento, né? Eu falei, caramba, Daniel, tá acontecendo aqui, não sei o quê E ficava aparecendo lá os botões na tela pra você ficar apertando Crates deitado com a mina na cama E eu, Daniel, Daniel, vigia a porta Porque, porra, meu pai e minha mãe Se eles entram nessa hora aí, o pau quebrava Então era assim, mano, era tipo atividade num bagulho, tá ligado? Ninguém podia vacilar Um ficava olhando a cutscene, o outro vigiava a porta Daqui a pouco um vinha olhar um pouquinho, o outro vigiava a porta Que bagulho doido E é claro que também teve um pouco de decepção, né? Porque eu tenho certeza que se você jogou nessa época aí E chegou no final do God of War E não teve, tipo assim, praticamente não teve final, né? Continua, tá ligado? Você é doido pra pegar o Zeus Numa caçada insana O jogo inteiro atrás do Zeus E quando você finalmente tá tão perto Sim, mano, você se deparava com essa tela aí E continua Tipo assim, meu Deus do céu E a pior coisa é saber que a continuação só teria pra Playstation 3 Olha só que sacanagem Mano, o Playstation 2 foi o console mais incrível que eu tive na minha vida Sem dúvida alguma Porque me marcou por diversas formas Mano, o console era tão da hora Os jogos eram tão da hora Que, pô, hoje em dia muita gente reclama Ah, bug, glitch, ai meu Deus, jogo quebrado E até isso aí era da hora pra gente A gente conseguia se divertir até com os glitches Assim, GTA San Andreas mesmo tinha vários glitches Que faziam você e seus amigos se divertirem por horas Mesmo que fosse um erro do jogo Mas vocês não estavam nem aí Tava cagando O que valia era a diversão Ainda não falha sobre isso E eu sou eu, sacai Easter Egg, então nem se fala O que não falta em jogos de Playstation 2 São easter eggs Olha, por mais que já faz mais de 20 anos Que o console foi lançado Os easter eggs ainda estão muito atuais Porque é um mais da hora que o outro O que eu sinto é que os criadores, mano Tinha um carinho maior com tudo dentro do jogo Inclusive pra criar esses segredinhos Esses easter eggs Eles caprichavam ao máximo E você se deliciava com várias coisas incríveis Mano, e aqui os produtores do game Resolveram, né, colocar ali um segredinho muito foda Mas só pra aqueles jogadores que realmente são curiosos E olha, esse aqui ficou escondido por um bom tempo Até que um cara encontrasse ele Mano, nostalgia, glitch, easter egg Era muita coisa boa, não é mesmo? Meu Deus do céu, que tempo bom Outra coisa bem legal, né Que os jogos de Playstation 2 traziam Como nenhum outro trouxe até hoje Eram os códigos Meu amigo, todo jogo do Playstation 2 Basicamente todo jogo tinha código Que era um dos mais diversos possíveis Porque basicamente todo jogo tinha código Todo, mano Era tipo assim, sem exceção E era um mais da hora que o outro O código que vocês estão vendo aí É da versão PC E caso consiga executá-lo com perfeição Você é levado para uma outra fase Easter Egg Eu acredito que todo mundo percebeu Que a câmera ficou em uma posição diferente E quem é das antigas Já sabe que tá fazendo uma referência Ao primeiro jogo da série Mano, só isso aí já caracterizava Um easter egg foda do caramba Mas não acaba por aí Durante o minigame Você vai encontrar várias coisas Fora as armadilhas Que vão tentar te ferrar o tempo todo Você pode encontrar uma espada muito louca E em outro ponto desse game Você encontra a sala dos desenvolvedores Por quê? Saca! Quando você entra nessa sala A câmera volta ao normal E no fundo você vai ver uma foto enorme Com todas as pessoas envolvidas nesse game Cara, que foda Você começa Dá um retrio Começa um novo jogo Aí você tem que fazer o seguinte código Você segura o L1 E vai X, X, X Quadrado Triângulo Pra cima Pra baixo Esquerda Cima Quadrado Triângulo X Triângulo Bola X Triângulo Bola Tremeu Então deu certo Outra parada curiosa É que o Playstation 2 Foi o único console Que me fez curtir Jogar pra caramba Um jogo de carro Eu nunca fui muito fã Mas confesso a vocês Que eu fiquei muito viciado Em Need for Speed Underground 2 Cara, que jogo Mano, não tem como ver algo relacionado ao Playstation 2 E não trazer assim lembranças muito boas O console marcou uma geração inteira Eu me lembro muito bem, cara Eu saindo da escola com o Daniel Assim a gente chegando Marcando o campeonato em casa com uma galera Tá ligado? E um monte de gente ia pra casa A gente fazia campeonato Aliás, né? Tivemos uma evolução muito considerável aí no futebol Eu era muito viciado em futebol nessa época E do Playstation 1 Foi uma das coisas que me fez Querer comprar o Playstation 2 Porque eu tinha o Playstation 1 Eu tinha 750 jogos do Playstation 1 Ou mais E eu falava Daniel, a gente tem um videogame Tem jogo pra caramba Não precisa de outro Isso aqui tá bom E ele falou Mano, mas você já viu a imagem do Playstation 2? Eu falei Não, nunca vi não Mas isso aqui tá bom Apesar que era 150 jogos E o que, cara? Eu acho que funcionando Era só uns 10 Porque, meu amigo Ou o console ali Pra dar pau em CD pirata, né? Então, uma dica que eu te dou Nunca compre aquela mídia Me alaranjada Aquela mídia era a pior que tinha Então, galera Aí acontece que um dia Eu fui numa locadora, né? Inclusive, foi até aí Que eu e o Daniel Compramos o Playstation 2 E eu vi pela primeira vez Um jogo de Playstation 2 E eu fiquei assim, ó Mano, os dois caras Tavam jogando futebol E eu me lembro Que tava numa disputa de pênalti E quando eu vi O Ronaldinho de Costa ali Bater o pênalti, cara Mano, pra mim Acabou o mundo ali Eu falei Caralho, a gente precisa Desse console, cara Isso é muito real É mais real que a vida E eu fiquei doido, tá ligado? Eu olhava pro meu Playstation 1 Não fazia mais sentido Desculpa aí, cara Mas tem um ali que Tá ligado? Não tem jeito Você acaba querendo trocar mesmo E aí foi quando ficou Naquela nossa busca insana Pelo Playstation 2 Galera, mas enfim De 2006 até 2010 Mais ou menos A gente ficou com o nosso Playstation 2 Foi algo assim Que mudou a minha vida Completamente Foi algo que me fez muito feliz Foi algo que me trouxe Muitos amigos novos Que gostavam de jogar De trocar jogo Ou de fazer qualquer coisa Assim E foi, mano Foi uma época muito boa É uma época que eu tenho Assim, guardadinho no coração Com carinho imenso Porque realmente Fez toda a diferença Na minha vida E eu tenho muito carinho Por essa época, tá ligado? Se eu pudesse voltar Ah, eu vou falar Não que eu vou chorar Mas enfim Digam-me aí nos comentários Qual foi a sua experiência Quando você conseguiu Comprar um Playstation 2 Ou se você não comprou também Comenta aí embaixo Que eu vou ficar muito feliz Ver você compartilhando também Um pouco da sua história Aí com a gente, beleza? E então é isso Fica igual um Deus Que é a base de tudo E até